Oi gente, eu preciso fazer um aviso rapidozinho aqui, que é só de que essa análise do 277 já tá feita há muito tempo, então talvez soe como se eu tivesse, vamos dizer assim, falando, imaginando como seria o capítulo 278, 279, 280, e só pra você não ficar delirando, basicamente, não é que soa como, é que realmente eu tava falando de um ponto de vista de que esses capítulos ainda não tivessem saído, tá bom? Então, hoje, tamo aqui pra trazer esse vídeo que só deu pra trazer agora, por mais que já tivesse gravado há tanto tempo, e amanhã teremos as análises seguintes, tá bom? Vai ser um dia cada análise, até chegamos no atual, que é o 280, e aí eu começo a postar outros vídeos que eu tô interessado em fazer sobre Haikyuu e também sobre essa segunda temporada do anime. Eu tinha prometido analisar cada episódio, mas não deu pra pegar o comecinho da temporada, de qualquer jeito vai dar ainda pra falar bastante de Blue Lock durante o período que tiver saído no anime. Então, vamos nessa. Desculpa aí pelo atraso, mas vocês já estão ligados que aqui é de casa todo mundo, acontece e tá tudo bem. Tamo junto? Vamos embora aí. Olá, gente. Estamos aqui pra analisar o primeiro capítulo de Blue Lock que... Inicia o final da Liga do Egoísta. Finalmente, cara. Finalmente estamos chegando no final dessa saga. E é um momento legal, na minha opinião, como é que tá funcionando isso. Se nós formos ligarmos com o anime, tá vindo aí já no comecinho agora do mês, eu acho que é dia 5 de outubro, tá bom? Que a segunda temporada começa. Mas o capítulo 277 me dá um gosto de derrota do Isagi, cara. Sinceramente, de tudo que esse capítulo tem pra trazer aqui, o principal, na minha opinião, é esse sabor de que o Yoshi vai ser derrotado, tá ligado? Ele não vai concluir saindo vitorioso totalmente, por assim, vamos dizer, tá ligado? É a minha interpretação, vamos conversar mais de acordo com o que nós fomos lendo aqui o capítulo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e se preparar, né? Tá vindo a segunda temporada, então só coisa boa deve vir agora nessa retinha final dessa Liga do Egoísta, já partindo pra próxima saga, antes do final do ano, provavelmente, né? Nós temos aí, no máximo, na minha opinião, até o capítulo 290, 295, antes do 300, de certeza a obra deve se encerrar. Então eu tô palpitando aqui que provavelmente antes do final do ano já veremos o final da Liga do Egoísta. Ou pelo menos em janeiro de 2025, já veremos o final da Liga do Egoísta, tá bom? Vamos embora aqui, ler o capítulo que começa com o Ego, o Ego simplesmente sentado assistindo os jogos naquele telão do tamanho do mundo na frente dele. E com o comentário aqui do editor sendo, através dos monitores, o destino dos egoístas está gravado aqui, o Ego comenta. E Toshihim iniciou a batalha final, enquanto toma ali mais um Cup Noodle. A Anne, que tá cuidando ali das redes sociais, comenta o seguinte, inacreditável. Julian Locke, que ainda não tinha jogado nem uma vez até agora, quer jogar por conta própria. Os números de acessos estão disparando. E está em primeiro lugar nas redes sociais. Incrível. Insano. O Ego, olhando nessa situação, comenta um pouco. Bem, é assim que a multidão é. O povo só quer ver um herói. E, então, os gênios se atraem nessa situação. É uma coisa bem comum no mundo do futebol, principalmente, né? Querendo ou não, nós sempre buscamos, como pessoas, uma espécie de idolatria em algo, em alguém. Tem que haver isso. Independente de qual for a era da humanidade, tem algo sendo idolatrado. No futebol, nós caçamos ídolos pra se comparar. Por exemplo, a era de Messi e de Cristiano Ronaldo, por mais que já tenha passado, ficou claramente destacada, tá ligado? Nós, como público, fazíamos com que esses gênios se atraíssem um com o outro. Sempre comparações, até hoje em dia ainda tem comparação mesmo com os caras à beira de se aposentar, né? Então, eu acho que é válido esse comentário aqui. E o Ego pensa consigo mesmo. Parece que estamos prestes a ver um final incrível no lugar mais quente do mundo. Mas, não se engane. Não fique muito ambicioso. E não tente se tornar um gênio enquanto ele limpa a boca. Eu não sei porquê. Eu sei que tem uma teoria bem velha aqui no canal que eu falo que o Ego manipulou o Issaac e não sei o quê. Mas, esse aqui é um dos painéis que mais assim, se fosse pra aquela teoria acontecer, faria um sentido, tá ligado? Faria um sentido. Parece que ele tá comentando especificamente de uma pessoa nessa fala aqui. Eu não sei como vocês interpretaram, mas ele realmente parece estar comentando sobre o Issaac, tá ligado? O Issaac durante essa partida, eu não sei como vocês veem também, mas tipo, antes da partida contra o PXG, eu tinha uma visão sobre o personagem do Issaac. Nessa partida aqui contra o PXG, eu não sei, cara, eu não sei o que mudou. Eu sinto que as coisas ainda são do mesmo jeito, no quesito, ah, ele é o gênio da adaptação e não sei o quê. Mas, vamos dizer assim, ele se tornou um pouco mais arrogante, talvez. Eu não sei se dá pra se dizer dessa forma, mas ele realmente tá meio que colocando mais as suas palavras. A narrativa tá se desenvolvendo com essa perspectiva, com esse ponto de vista do Issaac mais presente nela, tá ligado? Aqui no capítulo vocês vão ver o que eu tô tentando dizer, mas basicamente o Ego diz isso, aí fala, vocês amontoados de talento. E aí aparece logo quem? O Issaac putaço, tá ligado? Olhando pra situação que tá começando a se formar a partir do início desse final da partida. E agora o narrador explica pra nós o que aconteceu exatamente pra mostrar as novas formações da equipe, né? Agora vamos revisar. PXG substituiu o defensor Gaban pelo capitão Locke. Essa é uma formação ultra ofensiva para o golpe final. E literalmente é mostrada ali simplesmente uma formação com quatro atacantes, dois meias, dois volantes e dois zagueiros. Isso deixa eles um pouco mais abertos, né? Mas desde o início da partida o PXG foi mais ataque mesmo, então não tem muito o que reclamar, o que apontar aqui nessa formação. É só que, sem sombra de dúvidas, essa formação aqui tá matadora, cara. É um erro da zaga do Bastard que realmente eu não vejo eles conseguindo se sobressair contra isso aqui. Ainda mais tirando por base que a zaga do Bastard é uma porcaria. Bem, nós vemos agora a situação do Bastard. Enquanto isso, o Bastard e Moon Jae-in fez duas substituições. No lugar de Kunigami Rensuke e Corona Hanze, eles trouxeram o Capitão Noa e Igarashi Gurimo. Basicamente, a formação do Bastard tem quase que cinco atacantes, mas pra falar a verdade aqui são mais quatro atacantes, um meia, um volante que é o Wright, né? E o Igarashi ficou como lateral mesmo, ele só tomou a posição ali do Corona Hanze sem o menor dos problemas. Nós temos outro adicional sendo trazido que prova pra mim ainda mais o que eu falei aí no começo desse vídeo. Além disso, sobre o contato durante a cena do gol anterior, foi julgado como um tranco no corpo e não na bola. E um cartão amarelo foi dado ao Izag hoje. Cara, tá com a cara de que a minha teoria... Eu acho que essa é a teoria mais velha que eu tive a ideia aqui no canal, que viria a acontecer. Eu no dia, lá no tempo, faz ano isso, já faz mais de ano, mas eu falei naquela época, pra quem não lembra, pra quem não viu, de que no final da partida do PSG iria acontecer alguma coisa, pra, vamos dizer assim, o Izag não conseguir vencer o Rhin, mas não, vamos dizer assim, porque o Izag não tinha capacidade, o Izag é muito ruim. Mas simplesmente por causa, tipo, ele se lesionasse ou algo do tipo, pra tirar ele da partida. E agora tá com muita cara que uma expulsão vai rolar, velho. Muita cara, ainda mais pegando por base de Blue Lock, Blue Lock não fala de falta, não fala de cartão quase nunca. E agora, no final, quando o Ego mete essa palavreada aí, dizendo não tente se tornar um gênio, simplesmente o cara que tá tentando se tornar um gênio toma um cartão amarelo, não sei, não sei. Pode ser viagem, eu tô falando demais aqui, enchendo o saco, mas eu não tô com o feeling de Izag saindo vitorioso totalmente dessa partida, tá bom? Ai, você quer dizer que ele não vai aumentar o valor legal, não vai... Não, não tô dizendo isso, ele vai aumentar o valor, ele vai realmente receber boas propostas, mas eu tô dizendo no sentido de que aquilo que é o desejo principal dele nesse momento não será concluído, não será realizado. É como eu vejo, tá bom? O Izag pensa sobre essa situação e diz pra si mesmo, Droga, ele lembra do rim falando pra ele Você tem o dever de tentar me matar até que você morrer e continua mais puto. Cala a boca, maldita. Eu não sou um degrau pra sua evolução. A minha vida não é para o seu bem. O narrador, então, fala de uma vez por todas pra iniciarmos o final desse arco que já tá mais do que longo. Agora, o próximo gol vai decidir o vencedor. Que tipo de conclusão o período de 3 minutos onde os capitões podem jogar com o sistema de troca de estrelas trará a batalha final da Liga Negoísta com o placar de 2x2. O Izag promete pra si, eu vou vencer com o meu gol. O Noah dá o primeiro toque na bola e a partida começa. A luta final de ataque e defesa que o mundo inteiro está assistindo está prestes a começar. O jogo começa, o Shido já aparece ali na frente do Izag com a bola. E o Izag pensa consigo, nesses 3 minutos com o Noah, eu irei provar que eu também sou um gênio. Olha como ele dá essa ênfase, né? Os autores realmente estão colocando essa ênfase. Eu também sou um gênio. Aí o Ego lá atrás diz, não tente se tornar um gênio. Eu definitivamente dominarei esse ambiente de classe mundial. E mostrarei ao mundo que eu, o Izag hoje, sou o gênio da adaptabilidade. Tá percebendo isso? Tá ligado? Eu não sei, pode ser viagem minha, da minha parte aqui. Ah, só algo mais supérfluo aqui pra mostrar a perspectiva do Izag, que ele quer vencer e não sei o que. Pode ser isso, sem sombra de dúvidas. Eu não quero botar abaixo essa ideia. Mas também eu não quero botar abaixo essa ideia de que talvez realmente o Izag, essa persona dele, tá mais presente aqui na narrativa. É justamente por um motivo em específico. Realmente pra mostrar esse arco de... Eu não diria queda, porque ele continuará realmente rendendo bem no finalzinho dessa partida. Mas eu digo no sentido de que ele não concluirá tudo aquilo que ele quer. Nessa situação, né? Nessa situação. Ou eu vejo ele caindo completamente, ou ele caindo, mas puxando outro junto dele. Tipo, eu caí, mas eu derrubo um na minha queda, tá ligado? Vai nós dois pro caixão. Pronto, eu vejo que é provável que o Izag sacrifique algo que ele quer, esse algo que ele quer pra caralhos, em troca da vitória. Tá ligeiro? Porque isso valorizaria ele muito mais, num sentido assim, do olhar do mercado, né? Que tá avisando a Liga Negóis, do que ele simplesmente só fazer um golaço. É como eu vejo, beleza? Vocês podem não concordar. Isso também pode sair meio negativo da perspectiva do próprio Yoshi. Mas se for pra o basta de vencer, eu vejo o Izag participando da jogada, mas eu não consigo mais enxergar o Izag sendo o finalizador dela. Tá ligado? O cara que marca o gol. Eu não consigo enxergar isso. Beleza, pessoal? Manda aqui suas opiniões embaixo, mas, bem, mais rápido do que o Izag podia sequer prever, quando ele diz que vai se tornar o gênio da adaptabilidade e vai provar isso pro mundo todo, ele pisca os olhos. O Loki passa vedado, meu amigo. Toma a bola e ainda ri da cara dele. Seu drible é um pouco ingênuo. Trota, trota. Os lentos morrem primeiro. Essa é a lei da natureza. Depois de perder a bola, o cara ainda diz. Tudo bem, vamos lá. Cara, ele passa pelo Hiyori e pelo Hash. Os caras mal tem tempo de virar, tá ligado? Mal tem tempo deles virarem pra trás. O Loki já tá lá na frente. Os passos do Loki jogando bola é simplesmente uma coisa que não faz nem sentido lógico. O bicho dá um passo tão longo e tão rápido que ele dá esses passos que o menino não tem reação, tá ligado? Depois dele já ter passado por eles, o Izag ainda comenta. Esse cara, pensamento e lógica não significam nada. Não importa o quanto eu me fortaleça. Essa é a brutalidade do talento físico à velocidade. No 1v1 era impossível pros zagueiros do Bastard, então eles decidiram ir no 2 ou algo a mais ali contra o Loki. Só que aí, o Loki podendo marcar o gol e finalizar a partida. Realmente, se ele quisesse fazer o gol aqui, ele marcava e acabava a partida. Ele vai e toca a bola pro rim e manda o papo. O gol final é seu, monstro da língua leaky. O rim fala que capitão arrogante e aí já seguimos pra realidade. O próprio Izag já chegou na realidade aqui, pessoal. É roteiro, o PSG já não ter vencido a partir dessa jogada. Vamos concordar aqui. Se o Loki quisesse só acabar pra... Bom, bora acabar, tá bom. Fim. Acabava aqui, tá bom. Mas como o Loki quis dar o espaço, né? O brilho pra quem realmente precisa se destacar, que é o Hermenino. O Loki não tem que provar nada nessa partida. Ele toca essa bola, mas o Izag ainda comenta. Droga, já acabou. Eu já estou perdendo com a primeira jogada. E aí, nesse momento, quando ele já aceitou que a derrota veio, por pouco, né? Pra salvar, Budistinha vem aqui pro abraço, tá ligado? Budistinha chega, toma um espaço na frente do rim, mostrando a sua nova aura de prisão. Cara, eu amei essa aura de corrente, tá ligado? Eu não vejo um personagem que teria melhor ligação com a aura dessa, que é a aura que fica estampada em todas as capas de bloco, se não o Budistinha. Por quê, pessoal? Por quê? Muita gente tá reclamando, eu vi aí os comentários, a partir da chegada do Budistinha, né? Que, vamos dizer assim, é forçação. Pra falar a verdade, os caras só estão enchendo o saco, porque não gostam do personagem. Essa é a maior realidade aqui, porque o Budistinha se mete no meio da bola, toma ela, toma falta e pronto. Tá bom? Acaba a jogada, a partir disso, o rim fez uma falta, o capítulo acaba literalmente com o Izag dizendo, bom trabalho, e o Izaguri comentando, nova técnica secreta, malícia matadora de gêneros. Aí você chega nessa conclusão aqui e você diz, não, pô, mas tá errado. Tá errado, não, o cara vai ficar forçando falta, vai ser isso utilizado durante o resto da partida inteira, não fica muito legal, né? Mas não, gente, eu não sinto que isso aqui vai ser espamado durante o restante desse arco, tá ligado? Aqui era um momento que realmente era gol, se o Budistinha não fizesse nada. Ou talvez não fosse gol, porque o rim ia desistir, porque não é um gol excelente, tá ligado? E ele ia voltar toda jogada de novo pra fazer um gol excelente. Mas, eu tô dizendo aqui na situação de se realmente fosse uma partida real, e o único motivo aqui fosse fazer o gol. O Loki levava e fazia o gol, acabava aqui, tá ligado? Ele tocou pro rim, o Izaguri pôde aparecer e fazer uma roubada de bola num momento chave, num momento que tava ali realmente pro time ser derrotado, e isso com pouco tempo, né, de partida. Nós sabemos que esse gol só vai acontecer daqui uns 10 a 18 capítulos, sabemos isso de 100%, mas o desenvolvimento até lá, pra mim, pelo menos, já começa muito interessante, porque o Izaguri, eu sei que a galera botou na mente aí na comunidade de que, ai, o Izaguri fica falsificando falta, só que não é esse o ponto. Se você vê essa jogada aqui dele forçando a falta, você percebe que não é como se ele tivesse fingindo, tá ligado? Uma falta onde não tem. Ele se coloca na posição de que não exista outra situação, senão o adversário causar uma falta nele, tá ligado? Talvez ele dê uma forçadinha ali na queda maior, pra realmente acontecer a marcação de falta, mas é falta sim o que tá acontecendo. Ele não tá tentando fingir uma falta, ele só tá criando o ambiente da falta, tá bom? Eu acho que uma parte da comunidade tá tendo uma interpretação um pouco errônea em cima desse momento aqui em específico. Então, de toda forma, eu queria trazer a minha opinião. Esse capítulo aqui é um capítulo mais de início, né? Nós não esperamos muito esses primeiros 5, 6 capítulos depois de um gol mesmo, é só realmente pra construir, não vai acontecer nada demais, mas ainda assim, eu tô animado, tô interessado, a nova temporada tá vindo aí, vamos trazer a análise dos episódios. provavelmente o anime deve trazer o hype, pelo menos da minha parte, de volta um pouquinho pra Blue Lock. Eu espero, né? Que, vamos dizer assim, pelo menos consigamos sentir aquele feeling nessa reta final que nós estávamos sentindo com a partida do Ubers, beleza? Se eu conseguir sentir, eu vou estar feliz, tá ligado? Foi um bom arco a partida contra o Ubers, no total. Então, se desse pra o PXG contra o Bastard ser parecido com aquilo, pelo menos nessa reta final, eu ia ficar muito feliz. Na opinião de vocês, já deve ser dado um valor a partir só desse lance aqui, pro Budistinha. Se você fosse dar um valor pra ele a partir desse lance, qual valor você mandava? Eu dava um milhão de N, tá ligado? O cara fez uma participação importante, já tem muita gente aí que ganhou uma porrada de N por fazer porcaria nenhuma. Então, eu tô analisando dessa forma. Será que o Budistinha não pode participar de outras maneiras além dessa daqui? Eu fico interessado pra ver o que veremos futuramente, tá bom? Por causa que eu tô com um feeling de que o plot todo do Budistinha não vai ser só essa parada da falta, tá ligado? Ele tá criando um ambiente, inicialmente, onde todo mundo só faz esperar dele isso, tá ligado? Ah, vai causar falta, vai forçar falta, vai forçar falta. E aí, nesse momento que todo mundo tiver grudadado na mente que o Budistinha só tá na partida pra falsificar falta, aí é que ele se torna uma carta na manga pro time do Bastard, tá ligado? O pessoal não vai tá esperando nada dele além disso. Vão tá com essa ideia grudada nas cabeças e aí ele pode se aproveitar pra fazer algum lance ali mais interessante na nossa opinião, quem sabe até marcar um gol, já que ele precisa de grande valor, né? Se ele quiser ir pra Copa do Mundo. De toda forma, gente, por hoje é só. Eu espero vocês aqui no capítulo na semana que vem pra vermos pra onde é que vai essa parada da falta, como é que o Noah vai analisar isso. Eu quero ver um pouco mais da perspectiva do porquê o Noel deu essa chance pra ele. Nós sabíamos que ele ia entrar, né? Mas talvez se mostrar um pouco mais do lado do treinador, nós entendamos mais o ponto, tá bom? Então, nos vemos aqui. Não na semana que vem, tem vídeo amanhã pra falar sobre a próxima temporada, né? Que já tá pra começar. Mas é isso. Beleza, gente? Um grande abraço. Valeu, falou. Tchau, tchau.